O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Prefeitura de Itapes vem realizando há mais de duas semanas a limpeza na área de transbordo, localizado na Rua 13 de Maio. O lixão, como é conhecido por populares, deveria ser utilizado para receber restos de podas, galhos, caliças, entre outros. Porém, além de restos de podas, a população estava depositando outros tipos de lixo, como sofás velhos, colchões, eletrodomésticos, pneus, entre outros entulhos. Com a limpeza do local, diminui-se o risco de infestação de insetos, mau cheiro e principalmente o risco de incêndio. A Prefeitura está transportando este material para um local adequado na propriedade da Escola Nental Acalil, localizada às margens da ERS 717. Neste local conhecido como Célula, este material receberá o devido tratamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti